Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. No capítulo 096, segunda-feira, 22 de maio, Tomásia aceita ajudar Álvaro. André e os quilombolas partem para a fazenda de Leôncio. Miguel conta a Isaura que as cartas eram falsas. Isaura fica em dúvida se casa ou foge com Álvaro. Serafina arranja-se para o casamento de Isaura. Sebastião proíbe Rosa de ir ao casamento. Isaura diz a Leôncio e Malvina que já descobriu as cartas falsas e quer desistir do casamento. Belchior recebe os convidados. Isaura decide ir para a igreja. Sebastião encontra Henrique ao lado de Flor de Lis. Isaura chega à igreja. No capítulo 097, terça-feira, 23 de maio, Leôncio despreza Belchior. Álvaro chega à igreja e rápida Isaura. Leôncio, Malvina e Belchior ainda esperam por Isaura no altar. Rosa imagina o casamento de Isaura. Leôncio vai até a porta da igreja e descobre que Isaura fugiu. Belchior fica desolado. Geraldo galanteia Malvina. Leôncio reúne os capatazes para encontrar Isaura. Malvina chora no ombro de Sebastião. Miguel discute com Martinho. Miguel bate em Leôncio. Diogo e Helena namoram. Malvina não aceita os elogios de Geraldo. Belchior chora. Henrique lamenta a fuga de Isaura. Estela leva a Branca para se desculpar com perpétua. André chega à casa de Tomásia. Sebastião recebe a prima Aurora. Isaura e Álvaro escondem-se na mata. No capítulo 098, quarta-feira, 24 de maio, Isaura veste o vestido que a condessa lhe enviou. Rosa conhece a Aurora. Miguel preocupa-se com a fuga de Isaura. Álvaro monta uma cabana para ele e Isaura. Álvaro continua com febre. Céu. Sebastião conta a Rosa que Isaura foi raptada por Álvaro antes de se casar. No capítulo 099, quinta-feira, 25 de maio, Belchior oferece muito dinheiro para ter uma noite com uma florzinha do bordel. Mas nenhuma aceita. Pedrinho entorna a limonada na roupa de Branca que logo ameaça. Rosa não sabe se pode confiar em Aurora. Leôncio quer Isaura de volta custe o que custar. Tomásia tenta diminuir a preocupação de Miguel com a sua filha. Rosa é mandada para a cozinha enquanto o céu. Sebastião e Aurora jantam. Malvino e Leôncio discutem por causa de Isaura. Belchior é caçado e ameaça os capangas com uma faca. Álvaro tem medo de morrer. No capítulo 100, sexta-feira, 26 de maio, a febre de Álvaro continua alta. Malvina nega a deitar-se com a Leôncio até que ele deixe de se preocupar com Isaura. Tomásia confessa a Miguel que emprestou os cavalos para a fuga de Isaura com Álvaro. Diogo pensa em pedir a anulação de Helena com o doutor Paulo. Álvaro tem um pesadelo e acorda nervoso. Isaura sai para pescar com Álvaro devido a sua ligeira melhora. Francisco consegue mais capangas para capturar Isaura. Aurora lê. Os Lusíadas. De Camões, para Rosa. Tomásia e Andréa pensam numa armadilha para Leôncio. Geraldo diz a Miguel que muitas pessoas desejam o fim de Leôncio. Isaura e Álvaro falam sobre as suas vidas. Henrique e Aurora encontram-se e ficam encantados um com o outro. Bernardo compra uma carruagem para a moleca. Belchior pede o seu dote a Malvina. Tomásia decide um plano contra Leôncio. Fonte. A escrava Isaura. Novela da Record. Resumo dos próximos capítulos. E você? O que achou? Deixe seu comentário. Seu like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.